Oi, amores, bom dia, bom dia, gente. O vídeo de hoje é especial. A primeira lancheira, gente, da Sofia de 2023. Primeiro dia de aula. Então, tipo assim, né? Estou aqui empolgada, gente, empolgada. Vou começar aqui mostrando pra vocês o que que eu vou fazer, porque sabem, né, gente? Sofia está estudando de manhã, vai começar a estudar de manhã. Então, tipo assim, a gente tinha que acordar cedo, entendeu? Correria. Na parte da tarde, ela estudava ano passado. Então, tipo assim, eu fazia as coisas com mais calma. Agora, na parte da manhã, é um pouco mais complicado. Mas tá tudo certo, né? Eu quis colocar ela na parte da manhã, que eu acho melhor mesmo, mais confortável pra ela. E está dormindo ainda. Eu vou começar a organizar a lancheirinha e vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, deixa o like, gente, que é muito importante pro canal, tá bom? Simbora! Gente, primeira coisa. Ela vai levar melãozinho hoje, tá bom? E vai levar uma maçãzinha também, ó. A maçãzinha eu vou deixar inteirinha. E eu tenho esses cortadores aqui, ó. Né? Que eu comprei pra cortar frutinha mesmo, pra botar na lancheirinha. Então, eu vou cortar o melão com esses cortadores e vou colocar aqui, ó, nesse potinho. Então, eu vou cortar o melãozinho. Ó, gente, frutinha. Ela vai levar melão. E Sofia come bem pouquinho, tá, gente? Por isso que eu coloco assim, ó. E fruta, ela nem é muito chegada. Mas eu falei com a tia dela. Então, ela vai incentivar, né? Como ela tem os amiguinhos lá e tal. Ela vai incentivar a Sussô comer bastante frutinha. Então, confia em Deus, ela vai evoluir nesse quesito aí. A gente tem que sempre mandar frutinha, né? Aí, cortei aqui, ó, o melãozinho. Maçã. E agora, vamos para o próximo passo. Ó, gente. Hoje, o suquinho dela vai ser de uva. Suco de uva integral. Biscoitinho. Biscoitinho. Gente, esse biscoitinho aqui, ela ama. Que é aquele biscoitinho da Richester. Que ele é maravilhoso. Então, tipo assim, sempre eu coloco, né? Algo que ela gosta muito. Porque eu sei que ela vai comer. Mesmo sem fome, ela vai comer. Então, eu sempre coloco o que ela gosta. Que é o biscoitinho, ó. Vou colocar uma bisnaguinha. Aí, eu vou passar a manteiga. E vou colocar peito de peru e queijo. Ó, gente. O lanchinho da Sossô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Bisnaguinho. Biscoitinho. Agora, eu vou fechar aqui. Lancheirinha dela, ó. Então, vamos lá. Arrumar a lancheirinha, gente. Coloquei um garfinho aqui também, ó. Colocar a marmitinha. O suquinho, ó. Colocar aqui do lado o suquinho. E colocar o potinho do... Acho que aqui não vai caber, né? O potinho do... Como é que fala, gente? Pelo amor de Deus, esqueci. Melão. Maçã. Ó, maçãzinha. Maçãzinha. Vou colocar aqui. E a toalhinha e o garfinho. E ela também leva essa garrafinha de água, gente, ó. Mas ela leva na mochila. Vou fechar aqui. E a lancheirinha dela está pronta. Pronto, gente. Lancheirinha pronta para o primeiro dia de aula da minha princesa. Estou muito empolgada, gente. Pois é. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.